A Câmara do Recife aprovou um voto de aplauso para os estudantes da Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves, no bairro da Mostardinha. Os alunos criaram a Eco Barreira, feita com garrafas pets, para reter o lixo nos canais. O requerimento é uma iniciativa da vereadora Ana Lúcia. Estudantes e professores da escola acompanharam a reunião das galerias. Cada um recebeu um certificado da vereadora que falou sobre a iniciativa pioneira. Olha a riqueza do desenvolvimento desse projeto e por isso o sucesso, por isso a adesão, por isso que essas meninas e esses meninos se identificaram tanto e fizeram essa participação e eu tenho certeza que não vai parar por aí. Os vereadores Ivan Moraes, Gorete Queiroz, André Regis e Jaime Asfora também exaltaram a preocupação e o comprometimento ambiental dos alunos. E que a Prefeitura do Recife possa olhar para essa escola com o carinho que ela merece. É para que projetos como esse se multipliquem e que a gente tenha cada vez mais escolas como referência, propondo soluções para os problemas do nosso dia a dia. Que a Secretaria de Meio Ambiente reconheça o trabalho dessas crianças, que possa dar escala a esse projeto, que com certeza absoluta, se bem implementado, pode mudar a vida de muita gente na cidade do Recife. A gente fica muito feliz quando vê que realmente há essa preocupação nas escolas, dos professores, dos gestores, para encaminhar nossas crianças, nossos alunos dentro dessa filosofia do cuidado com a natureza, do cuidado com a nossa casa, que é o nosso bairro, nosso bairro, nossa comunidade, é a nossa casa. E nada melhor do que começar realmente na infância, é na escola que a gente aprende a ser um cidadão. Eu aqui já deixo a minha sugestão que a primeira escola a receber o prêmio, o reconhecimento da Câmara Municipal do Recife, escola, selo escola verde, seja a escola Antônio de Brito Alves. Parabéns a vocês, parabéns a escola, parabéns a professora Ana Lúcia e isso é mais um capítulo dessa sua luta belíssima em prol da educação.